Um milagre retratado em Êxodo 14 Cenário O povo de Israel, libertado da escravidão no Egito, se encontra encurralado entre o Mar Vermelho e o exército do faraó, que os persegue implacavelmente. O medo e a incerteza pairam no ar, mas a fé em Deus permanece viva em seus corações. Personagens Moisés, o líder designado por Deus, que guia o povo com fé e sabedoria. Aarão, o irmão de Moisés e porta-voz de Deus, que transmite a mensagem divina ao povo. Filhos de Israel, uma multidão de homens, mulheres e crianças, buscando a liberdade e a terra prometida. Faraó, o governante egípcio, obstinado em manter o povo sob escravidão. Exército egípcio, uma força poderosa e implacável, armada para subjugar os israelitas. Ação Desespero e fé Os israelitas, cercados pelo mar e pelo exército egípcio, se desesperam. Murmurações e questionamentos surgem entre o povo, duvidando da liderança de Moisés e da promessa de Deus. Moisés, com fé inabalável, reassegura o povo da presença e do poder de Deus. Instruções divinas Deus instrui Moisés a erguer seu cajado sobre o mar e ordenar que as águas se abram. O povo observa com expectativa e fé, enquanto Moisés obedece à instrução divina. Milagre e libertação As águas do mar vermelho se dividem miraculosamente, criando um caminho seco para os israelitas atravessarem. O povo caminha em segurança pelo mar aberto, testemunhando o poder extraordinário de Deus. O exército egípcio, cego pelo orgulho e pela incredulidade, tenta perseguir os israelitas através do mar aberto. Destruição e triunfo As águas do mar se fecham sobre o exército egípcio, afogando-o completamente. Os israelitas presenciam a destruição dos seus opressores e celebram com júbilo a sua libertação definitiva. Moisés e o povo cantam um cântico de louvor e gratidão a Deus por sua salvação milagrosa. Detalhes adicionais Coluna de nuvem e fogo Durante a noite, uma coluna de nuvem guiava os israelitas e uma coluna de fogos iluminava, demonstrando a presença constante de Deus. Cântico de Miriam A profetisa Miriam, irmã de Moisés, lidera o povo em um cântico de celebração pela vitória de Deus sobre o Egito. Significado profundo A travessia do mar vermelho é um símbolo da libertação do povo de Israel da opressão e um prenúncio da redenção final que Deus traria ao mundo através de Jesus Cristo. Conclusão O capítulo 14 de Êxodo narra um evento milagroso que moldou a história do povo de Israel e continua a inspirar pessoas de fé até hoje. A travessia do mar vermelho é um testemunho do poder de Deus para libertar os oprimidos, da sua fidelidade à sua palavra e da sua promessa de redenção para todos aqueles que nele confiam. Então,